E aí, rapaziada, é o Felipe aí, backstage. Na fibra, pô. Vai lá. Juntos aí no backstage, como é que tá a linha aí vindo. Qual que é o time? O time é... Hora do show, cara. Parabéns aí pra você, Felipe. Rapaziada, todo aí. O brother. E o alemão, lá também, a galera toda. Sanzique aí também, aí. O alemão tá bem demais. Tem o campeão ali, o Jeremy ali também. E aí. E aí, Felipe, vai falar o quê? Só a galera da Green de nós aí no meio, tá ligado? Tamo no meio, tá bem pra caramba, Felipe. Parabéns, eu tava olhando você com os caras, eu não entendo muito, mas vai dar o diferencial. Top 10, top 10, top 10. Tem 40, né? Tem 40, irmão. É puxado, né? Mas é isso aí, top 10. Aí é a barriga do homem, como é que tá? Olha o shape. É isso aí, Felipe, é o Brasil, pô. É nóis aí, galera. Olha o trapézio, na procura. Tô na procura dele. Olha quem chegou, pô. É o descendente. Tamo na área, caralho. E aí, olha quem tá aí, o campeão, o Brasil. O que é, o Brasil? É, eu aprecio todo o seu apoio. 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 Viu, porra! Chegou o brabo aí, ó. Olha o homem aí. Essa é a lenda, pô. Olha o cara aí. Olha o Coleman aí. Vambora. Vamos pôr o Limpio. Aí, o Todd Sajic aí. Olha eles aí. Aí, compete com a gente, rapaziada. Esse é o top 2, top 2 do mundo. Aí, rapaziada, olha quem tá aqui do meu lado. Todd Facts. E aí, rapaziada, olha quem tá aqui do meu lado.